Nossa senhora, gostoso, mano do céu, como que faz? Eu fui acumulando o mato aqui, nessa beirada onde vai virar canteiro e comecei nessa beiradinha aqui também, céu da boca, costa da boca, a gengiva, a outra gengiva ela seca o galho que produziu, você está vendo aí, entendeu? E vai soltando outra, assim, primeira mudinha Em geral, elas acabam secando e vai tirando força da raiz do risomo para brotar mais A área da fogueira, limpinha, limpinha de novo, aí que coisa mais tchuca Do bálsamo de árvore e tem mangueira também que eu separei Agora é aquele momento de pegar o que eu estou sentindo, o que é meu, o que é possível das minhas ações Bom dia, bom dia, mandiocada Sendo recebido com essa festa, o que está o Chiquinho está a fazer? Cadê sua irmã? Está dormindo lá com seu pai? Oi, Chiquinho, bom dia Você está com saudade de ontem para hoje? Já ficou com muita saudade? Meu irmão está dormindo ainda Bom dia, mandiocada Está a nós aqui, olha Os olhos estão melhorando, acabou a ardência E hoje, acordou, o Chuchu ainda olhou e falou assim, já desenchou um bocadinho Estamos entrando hoje no terceiro dia Já foi dois dias completos de tratamento De dez, mas começou a dar efeito Tinha uma semana que eu estava tratando esse trem aqui Não dava efeito nenhum de melhora E turma, chegamos aqui Bora continuar a limpeza aqui da parte de cima toda E eu trouxe hoje aqui, olha O rastelinho que eu falei que eu tenho na cara do Chuchu Está certo que é um pedaço de rastelo Mas vai dar para rastelar a grama Tirar os caroços de manga que tem aqui Tem as mudas de caninha da Índia para nós tirar Os matos para nós recolher Tudo Olha, tem as caninha da Índia, está tombada já Uma vermelha com flor ali As amarelas estão tombando para vir para debaixo do telhado Olha que coisa mais linda Ah, enfim, turma Mas tem o seguinte Continuar a limpeza ali em cima, né Como eu mostrei no vídeo de ontem Fazendo essa limpeza, tirando as telas Tirando um pouco mais do mato Ficou grama aqui um pouquinho ainda A gente tem que entrar nesse canteiro No canteiro de baixo Vai ter mais poda para fazer nesse Nosso meu nome Lanterninha chinesa Que ela está gigante Só que ela está sombriando muito a parte de baixo Então nós vamos cortar umas galharas de baixo E olha o tanto de botãozinho de flor que ela está Foca aqui trem Foca aqui trem Espisa aqui Olha que coisinha mais linda Está inteirinha assim Turma, tem essa limpeza toda Então eu vou fazer o seguinte Deixa eu chegar Descarregar o burrinho Que realmente eu fui chegando junto com vocês Né, cadê sua irmã? Sua irmã está lá de mim com seu pai? Esse aqui chama rastelo É, ela vai usar para rastelar grama É chorrinho sem vergonha Ele é muito gostoso Vocês não tem ideia Olha o rabinho Olha o rabinho Olha o rabinho Nossa senhora Hum Gostoso A mão no celular aí Não é possível reduzir ou ampliar esse modo Olha para você ver Deu o zoom no celular Tentou dar zoom, né? Enfim, turma Deixa eu descarregar o burrinho Injeitar os trens aqui E não é volta ali Para não é começar Esse trabalho De continuação da limpeza E organização do jardim E hoje não é bom tirar muito Esqueci os saquinhos de muda Que era para trazer lá na casa Chuchu Olha isso, viu? Turma Eu vou até virar vocês para cá Porque olha Espia isso aqui Como está Eu vou pegar essa galhada Que eu tirei de uma lanterninha chinesa Ela está muito vistosa Está muito linda E vou jogar ali Espia o volume Que saiu De uma lanterninha chinesa Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Você tira no carinho do tio Tira no carinho do tio Então vamos para poder trabalhar Olha isso aqui Que tanto de galhada Que deu de uma lanterninha É muita coisa Para o tamanho que ela fica Que é meio arbustiva Olha isso aqui Tirei ela aqui Principalmente A roseira ali Estava totalmente abafada E está me empurrando pela bunda E agora é entrar Fazendo essa limpeza Esse canteirinho aqui Está bem abafado De mato Que foi crescendo mesmo Tem um que rameia Que tem aqui nesse jardim Sempre teve Aí não tem muito o que fazer A caninha ali A toceira está linda Enfim turma Agora nós vamos entrar Dando uma limpeza Mais aqui por dentro Dá atenção Morda aqui o tripé Mano do céu Como que faz Como é que trabalha Com essa carinha sua Hum Sua coisa mais gostosa Ele é muito gostoso Vocês não tem ideia Turma Finalizada a parte de limpeza De retirada de mato Eu fui acumulando O mato aqui Nessa beirada Onde vai virar canteiro E comecei nessa beiradinha Aqui também E agora turma Aqui ó Eu tirei mudinha De falsa íris Plantei uma aqui E uma ali Por enquanto foi só isso Que eu fiz Além da limpeza Então aqui o vão Dos canteiros Dei uma poda Nessa babosa Que estava tomando conta Aqui tudo Aqui dentro Fiz a limpeza Uma boa poda Na terra micina Também Tirei aqui tudo Aqui ó Porque eu comentei Tem uma roseira Que ela é linda Ela dá uma rosa Rosa Rosinha mesmo E agora pega sol Nela de novo turma Porque a lanterninha Que estava abafando Ela toda Fiz uma poda Tirando também Um pouco de folha De taioba Tem que tirar a muda Da caninha da índia Mas antes da caninha da índia Aqui turma Eu fechei Porque o chiquinho Fica passando por aqui Leva uma sujeira Lá para dentro Então caminha menos Que força ele passar Pelas pedras Ou pela grama Enquanto não vai gramando Esse pedaço aqui E aqui turma Tem uma mudona Linda De amora Que estava aqui Crescendo no meio do mato Eu vou deixar ela turma Por qual motivo? Essa mangueira A gente já fez uma poda Nela aqui Para tirar a galhada Que estava indo Para cima da casa Talvez Tem essa mangueira Tem outra Ali atrás ó Que também é uma mangueira E lá A manga sapatinho Tem três mangueiras Que são árvores de porte grande Nesse terreirinho Não dá turma E a mangueira Caiu no telhado Manga Quanto na época de fruta Quebra a telha Amora Não E dá uma sombra bonita Então turma Essa amora vingando Indo bem A gente termina De fazer a pora Dessa mangueira Aqui depois Fazendo uma poda Mais drástica Dela mesmo Vai entrar mais luz Aqui na área do jardim E ao mesmo tempo Evita esse problema Porque é muito próximo Do telhado Olha isso aqui turma Eu estou aqui ó Debaixo do telhado Mangueira está o que? Um metro e meio Dois metros De distância aqui de mim É muito próximo da casa Isso aqui vai Rebentar a telha no futuro E turma Seguinte Eu vou colocar vocês Aqui no tripé de volta E nós vamos Com a faquinha Essa aqui mesmo A menorzinha Para poder tirar A mura da caninha A caninha turma Ela vai Deixa eu ver se está filmando direito O ângulo Aqui Pegando que já vem Saindo do meio do mato Turma Ela solta tubérculos Como se fosse um risoma Na verdade Pera aí Pera aí Gordinho não Chiquinho Vai para lá Deixa eu mostrar aqui Deixa eu pegar o celular Para mostrar Ele não deixa Não deixa Cachorrinho Céu da boca Costa do céu da boca A gengiva A outra gengiva Olha isso aqui turma Ela vai soltando Por baixo Então ela vai À medida que produz Ela seca O galho que produziu Você está vendo aí? Entendeu? E vai soltando outras Então ela vai formando Uns risomas Grandão Embaixo Aqui desse lado Eu quero tirar Principalmente Esses risomas Que estão Na beira de cá Para deixar A tua cera Ganhar força Aqui Para o lado Da babosa Está com um vão maior Ali ela já começou A abafar E ir para o lado Da íris Que está aqui E ir para o lado Dessa aqui Que eu não sei o nome Dessa frosinha aqui Então eu vou dar Uma tirada Nesses risomas Do lado de cá Você tem que ficar Tão coladinho assim Não é possível É muito amor Enfim turma Eu vou fazer o seguinte Vou jogar vocês Aqui no tripé de novo Porque aí Ih Não travei o tripé Dá licença Tira o bundão da frente Vem cá Vou tirar o risoma Eu vou entrar aqui Nesse pedaço Que eu quero tirar Com a faca Rompendo o risoma Para conseguir tirar Isso aqui Vai mexer um pouco Que dá uma sofridinha Na raiz Essa aqui Provável Mas eu preciso fazer isso Para tirar a mudinha Aí depois a mudinha Vamos plantar o risoma Do risoma Vão brotar novos Brotos mesmo Os maiores vão Que sair aqui Vão dispensar ele depois Se eu vim daqui Para cá Fica mais fácil Para vocês verem Turma Eu vou tirar Que jeito que vê Tira o bundão Da frente Eu vou tirar daqui Para cá Entrando com a faca Nesse vão Para tirar Esse excesso Para lá Mano Deixa eu trabalhar Cara É Pera aí É Agora eu estou trabalhando Não dá Ó Pegou o risoma Aqui já Aí turma Primeira mudinha Só pela cor Da base Daqui Do caule Eu sei Que é da caninha Vermelha Caninha da índia Vermelha Agora turma Eu vim arrancando A base De todos Aqui Da onde eu peguei Para frente Eu acho que isso aqui Está bom Abri esse vão Aqui Deixa eu afastar Um pouco É para mostrar Para vocês Um detalhe Agora Aqui turma Por exemplo Essas duas Que ficaram Só os brotinhos Menores Vão desse jeito Aqui Para ela brotar Daqui mesmo Esse broto Aguenta bem Essas daqui Que estão Maior zona Em geral Elas acabam Secando E vai tirando Força da raiz Do risoma Para brotar mais Então elas Aqui Deixando um pouco Acima Para evitar A entrada De bicho Também no caule Vou dar Uma limpeza Nela Aqui também Cachorrinho Sem vergonha Ó Raiz Turma Essa aqui Deve ser assim Acho que Tem uma pequena Raiz na base Isso aqui Brota Do jeito que está Provável Que essa seque Mas essa raizinha Aqui vai fazer Brotar Então mais uma Mudinha dela Aqui Vou cortar Essa aqui Eu vou quebrar A indústria Está quebrando Vou cortar Aqui Outro broto Começando A apontar Aqui Um brotinho Pequenininho Daqui Vai sair Uma mudinha Também Corta Maior E essa aqui Mesmo esquema Um broto Saindo dela Aqui Turma Eu vou dar Uma olhada Aqui Vem aqui Comigo Para vocês Verem Agora eu ponho Um pouquinho Mais aceleradinho Vamos tirar A muda Daqui Debaixo Dessa caninha Para dar Uma desadensada E dessa Aqui Também Vamos dar A vorta Por aqui Porque ela Fica na sombra Pelo menos Turma Já estou Estou no processo De limpeza Aqui Porque vamos Para o castelado Para pegar O mato Que a gente Fez Do roçado E jogar Para cima Do canteiro Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Mais fácil Mostrar Faz o zoom Já comecei O varrer Daqui Varrer o degrau Da escada A parte de cima Ainda falta Varrer Aí não é Varre tudo Para dentro Da fogueira Mais fácil Para pegar E descartar Depois Aqui eu separei Todas as caninhas Da índia Turma Essas caninhas Da índia Mudinha Um pouco Vai lá Para Itaçu E outro pouco Vai lá Para Carassogra Carassogra Pediu muda De caninha Da índia Para mim Então eu já separei Também E agora Turma Eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar Essa limpeza Aqui Eu não vi Quantas horas São Que eu estou Matutando Se eu faço Uma gambiarra Ali já Ou não Meu irmão Tem muito Vaso De flor Tem alguns Que estão Lindão Eu estou Pensando Em distribuir Eles Com terra Mas no canto De lá Já começando Florir Aquela beirada E lá no cantinho Para quem lembra Turma Eu tinha plantado Antes de fazer o muro Um capim-limão Estava grandona A toceira No fazer o muro Rancaram ela Porém eu estou vendo Que tem umas Raminhas verdes Dele aqui E essas raminhas verdes Eu vou chegar Até na raiz Rancar Para replantar Um capim-limão Aqui também E outra coisa Que eu quero fazer É levantar Essas pedras Do caminho Aqui Porque eu vou utilizar Elas depois Aí a grama Já começa E espalhar Tomando conta Desse pedaço Também Então turma Vamos lá Continuar a limpeza Do corredor Para tirar aquele mato E depois Vamos vir aqui Na grama Arrastelar essa grama Deixar bem baixinha E usar essa cobertura Que vão tirar Da matéria orgânica Para espalhar Nos canteiros Lá da frente Então vamos para lá Eu vou continuar Essa limpeza Aí mandiocada Eu vou vindo daqui Para o fundo Para o fundo Indo para o lado Do fundo para a frente Quer dizer Aqui ficou falsa íris Junto com a erva cidreira Outra falsa íris Aí vem babosa Aí vem falsa íris De novo Está tudo espalhado Mesmo turma A maior parte Do que eu rastelei Lá Eu distribuí Em cima desse canteirinho Aqui Que ele pega mais sol O da linda Pega um pouco Da sombra da casa E está com as plantas Mais altas Então sombriano Também Então fiz essa parte Aqui tudo A área da fogueira Limpinha Limpinha De novo Que coisa machuca Falar que uma nepe Mantenha assim agora E aqui turma Fiz a poda No tesourão mesmo Da graminha Mais altinha Que estava aqui Aproveitei Arranquei algumas Das esparas de São Jorge Estava com muita também Turma Ficou mais arrumadinho Aqui Peguei uns vasos Do meu irmão Coloquei Aqui nessa beirada Nós ainda vamos mexer Aqui Mas vai ficar Para outro momento E os vasos Que estavam já Tipo mais morto Mesmo a planta Eu tirei a terra E espalhei aqui Que essa terra À medida que eu for Espalhando aqui agora Vai vir aos poucos Nivelando Com a parte lá de cima Porque está desnivelado Esse terreiro Mas enfim Turma Vira trem Vou apertar Para virar a câmera O trem não vira Turma Agora o que eu vou fazer Aqui É pegar as mudinhas Tanto Das caninhas Quantas mudinhas Que estão aqui Que a gente separou Ontem Que tem do Bálsamo de árvore E tem mangueira Também Que eu separei Vou botar esse negócio Com um saquinho Bonitinho Com água dentro Para eu poder levar Tanto para a sogra Quanto as mudinhas Que vão para Itaçu Porque a princípio Amanhã Estão indo para Itaçu Para poder mexer Lá também Voltar Mexer devagarinho Ainda de óculos escuros Porque olha lá Não está 100% Não Vai turma Já melhorou E melhorou De um tanto Vamos jogado Eu acho que por hoje A partilha Vai ser essa Finalizando aqui No Jardim do Doido São quase uma hora Da tarde Já Agora a tarde Eu tenho uns compromissos Uns treinos Para resolver Tem a conversa Que não rolou ontem Que não foi possível Acontecer a conversa Aí não tem o que fazer Então tem ela Para acontecer Daqui a pouco E aí eu vou para casa Para resolver Para casa Para encontrar com ela E resolver uns treinos Que eu tenho que resolver De computador Editar vídeo Aqui para nós Tem mais vídeo Para gravar também Mas enfim Turma A partilha de hoje Era essa Chiquinho Vem cá Vem cá Para você dar tchau Conta Você curtiu o terreiro Onde está agora Está gostoso Dejeitinho O que tem aí Foi um cortinho Que deu aí E você está lambendo É sangue meu Que você sentiu o cheirinho Enfim turma Acho que um pouco Já trouxe no vídeo De ontem Agora é aquele momento De pegar O que eu estou sentindo O que é meu O que é possível Das minhas ações E conseguir Com muita calma Com muita respiração Duas vezes Expressar Comunicar O que realmente É meu E lá tem essa conversa Que é necessária Necessária mesmo Mas enfim turma Esquece não Ajuda não é mesmo De montão E só não compartilhar Xuxa o dedão Não compartilhar Se você acha Que tudo que eu tenho Compartilhado É que também Tem somado Tem agregado E acha que eu posso Contribuir um cada mais Tem vários dos meus serviços Como a jornada do autocuidado O ebook Com ciclo da felicidade O ebook Da jornada do autocuidado Também Tem o grupo nosso De transformação Nosso grupo da mandiocada Que são dois encontros Por mês Por Google Meet Mais o nosso grupo Do WhatsApp Tem terapia da terra Que é um atendimento Mais individualizado Faz o seguinte Clica no link Aqui abaixo Que eu sempre deixo Marcado na descrição Do vídeo Nos comentários Fixado aqui Para você conhecer Um pouquinho mais Do como Eu estou aqui também De coração aberto Com os meus trabalhos Com o meu servir E turma Não esquece mesmo não Ajuda nós de montar E xuxa o dedão Compartilhar Hoje um videozinho Mais curto Para nós terminar Essa manutenção No jardim do doido Tem mais coisas Como eu falei Que a cabeça criou Mas fica Para os próximos vídeos Que nós vamos fazer ainda Então turma Esquece não Xuxa o dedão Compartilhar E se você sentir Que eu posso ajudar Clica no link Para você conhecer meus trabalhos Beijo, beijo turma E a gente volta Amanhã lá no Itaço E a gente volta